Após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. Sadhguru, há momentos na minha vida em que eu estou excelente, dando o meu máximo. Mas daí, de repente, surge um sentimento estranho que me diz, sua queda está próxima. Isso me incomoda. Talvez você tenha acabado de aterrissar. Sim, e com esse sentimento se infiltrando no organismo, meu desempenho começa a se deteriorar. Então, Sadhguru, como é que lutamos contra essas vozes monstruosas dentro da gente? Quantos monstros você tem dentro de você? Eu pensei que havia apenas um monstro, que é você. Nisso, nós devemos ser muito claros. Veja, se você está ouvindo duas vozes dentro de você, uma voz angelical e uma voz monstruosa, isso não significa que algo fantástico aconteceu. Isso significa que ou você é esquizofrênico ou você está possuído. Sim, você precisa ou de um psiquiatra ou de um exorcista. Então, isso é muito importante. Isso, as pessoas estão fazendo em nome da religião, em nome da espiritualidade, em nome das chamadas soluções modernas para tudo. De muitas maneiras, isso está encontrando expressão. Na Índia, temos um vocabulário enorme para essas coisas. Se você disser algo a alguém, Ah, esse é o meu arrancara, esse é o meu ego fazendo isso, esse é o meu... Essa é a minha alma, esse é o meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Olá? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente, você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, o meu... Todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Parmatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Sim? Você já viu isso? O presidente dos Estados Unidos, certa vez, há cerca de 15 ou 18 anos atrás, disse, Deus me disse? Que desastre! 600 mil pessoas morreram e uma nação inteira foi destruída. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos. Não é? Existe uma complexidade cerebral que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês, quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Olá? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Então, por que você está sofrendo dessa maneira? Por quê? Eu vou lhe fazer uma pergunta simples, diga-me sim ou não. Porque eu também irei te abençoar de acordo com sua pergunta. Você quer que o seu intelecto seja afiado ou cego? Qual é o departamento desses caras? É ciência política? É ciência política? É uma das disciplinas no... É uma das disciplinas no... Não. Então, como? Há infiltração na sua faculdade. Então, você naturalmente quer que o seu intelecto seja afiado. Isso significa que o intelecto é um instrumento de corte. É como uma faca. Quanto mais afiado for, melhor é, não é? Então, agora, após milhões de anos de evolução, nós lhe demos o intelecto. Nós significa que eu estou do lado da natureza, ok? Nós lhe demos uma mente afiada. Agora, você está se cortando em todos os lugares. E você está se queixando disso. Não, não. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Você precisa aprender como lidar com isso. Se você segurar na ponta errada ou se você mover de forma irresponsável, você irá se cortar. Neste momento. Estas são todas expressões individuais de um dia me sinto assim, outro dia me sinto assim. Os seres humanos, essencialmente, estão passando por muito sofrimento. Alguns estão numa zona de guerra. Alguns estão numa zona de fome. Eu deixarei esses seres humanos. Porque essa é uma cena diferente. Mas o resto das pessoas estão todas sofrendo apenas por uma coisa, a sua própria inteligência. Se você lhes tirasse metade do cérebro, eles se sentariam pacificamente. Sim ou não? Sem demônios, sem deuses, sem vozes. Pacíficos. Sim ou não? Então, nós estamos nos queixando sobre o maior presente que temos. A única razão pela qual, em comparação a todas as outras criaturas estamos dominando aqui, é por causa da nossa capacidade cerebral, não é? Devido à perspicácia da nossa mente. Somos capazes de fazer quase tudo. e isso se tornou o problema. Então, isso se tornou o problema porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário e você está tentando lidar com isso cegamente. Agora, todos os tipos de coisas vão falar. O seu próprio intelecto tomou conta da sua vida e está destruindo você. faz você sofrer por nada se eu deixar você sozinho em um quarto. somente consigo mesmo. Se você é capaz de ser infeliz, isso significa que você está em má companhia, não é? Olá? Se eu estou com você e você sofreu, talvez seja eu. Mas você está sentado sozinho e sofrendo. Isso significa que você está em má companhia, não é? Você tem que consertar isso. Que este aqui nunca é uma má companhia. Esta é a melhor companhia que você tem. Para isso, há um simples tratamento. O tratamento simples é apenas isso. Você começa vendo esse tanto. O que quer que aconteça comigo na minha vida? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tolices acontecem, grandes coisas acontecem. Não importa. o que quer que aconteça e o que quer que não aconteceu na minha vida. É tudo responsabilidade minha. Agora, só haverá uma pessoa. se você perceber que essa é a minha responsabilidade, haverá apenas uma pessoa. Caso contrário, Deus falará aqui, o diabo falará ali, Atman falará daqui, Parmatman falará de outro lugar. e eles o enlouquecerão. E eles o enlouquecerão.